Não pague mais caro no mercado, faça você mesmo a sua pastilha sanitária. E nós vamos começar ralando uma barra de sabão, glicerinado da sua preferência. Agora vamos passar todo esse sabão para dentro de uma panela. Logo em seguida vamos ralar um sabonete, também da sua preferência. E vamos colocar todo o sabonete também dentro da panela. Vamos adicionar 500 ml de água. E vamos misturar até tudo se dissolver. Quando chegar nessa consistência vamos adicionar duas tampinhas de amaciante. E vamos voltar a misturar. Logo em seguida vamos adicionar uma colher de sopa de bicarbonato. Agora é só misturar tudo até todo o sabão se dissolver por completo. Depois que o sabão já estiver todo derretido é só a gente passar para dentro de uma forma. E vamos esperar aproximadamente meia hora. Quando o sabão já estiver todo duro é só a gente desenformar. E para desenformar é muito fácil. É só passar qualquer coisa para ir cortando ele. E para guardar é só embrulhar dentro de um papel manteiga ou então de um plástico filme. Além de render muito vai deixar o seu banheiro muito perfumado. Sem contar que gasta muito pouco produtos. E depois de recortar tudo é só a gente colocar dentro do nosso vaso sanitário. Essa pastilha sanitária é maravilhosa. E eu espero que tenham gostado. Essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti